Olá, tudo bem com você? Por esses dias eu tenho notado algumas pessoas com uma doença chamada retinopatia serosa central ou corioretinopatia serosa central. Essa é uma doença que ocorre em adultos jovens que estão muito estressados e o sintoma principal é uma mancha preta que surge no centro da visão de um dos olhos. É muito raro que isso ocorra nos dois olhos. Aqui eu vou mostrar para você um caso bem inicial de um paciente que veio para mim bastante estressado porque ele estava preocupado com uma suspeita de glaucoma e veio me solicitar a minha opinião. O glaucoma, graças a Deus, foi afastado, ele já começou a ficar mais relaxado, mas eu vou mostrar como é que aparece para a gente na investigação como é que a retinopatia serosa se apresenta. Aqui um quadro bem inicial. Aqui a retina lá no fundo do olho, aqui o nervo e o líquido ele vai se acumulando aqui embaixo da retina entre o seu epitelio pigmentar que é o que nutre a retina e vai descolando a retina nessa área aqui. Esse caso paciente sem sintoma foi um achado de exame e na investigação do seu da sua suspeita de glaucoma. Então é importantíssimo que nessa época pós-pandêmica você mantenha um relaxamento calmo porque as doenças começam aqui. Então é uma meditação, tomar banho de sol, exercício ao ar livre, ouvir uma música, praticar meditação. São coisas que ajudam a conter o estresse e manter você relaxado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.